Bom dia, Sargento S. Filho, 2º Batalhão de Polícia Mossoró, 1º de Abril, nada engraçado, fazer mentira, brincadeiras agora. Tive contato aqui com a Secretária de Saúde de Mossoró para verificar a morosidade do resultado do meu exame Corona. Ela verificou a junta natal e atestou positivo, ainda me encontro no Tacismar desde o dia 25, estava em espera desses exames, desse resultado. Hoje é 1º de Abril, são 8 dias hoje, recebi extra oficial, mas de forma segura. Então, passei desde o meu internamento 3 dias ruins, achei que na terceira noite, dia 25, 26 e 27. Se eu não tivesse uma unidade hospitalar, com certeza eu sucumbiria, não estava bem. Desde então, fui bem atendido, desde o primeiro atendimento na UPA, do BH, transferido ao Tacismo Maia, com auxílio dos meus companheiros, comando também, pessoal trabalhando nos bastidores para que eu pudesse ter o atendimento adequado. Hoje, me encontro ainda com auxílio, se ocaso, Deus o lhe prestar, mas está aqui, um respirador artificial, monitoramento cardíaco, estou medicando desde que cheguei, não especifico com a Corona, não sei ainda porque o resultado é extra oficial. Não chego ainda na equipe médica, hoje eu respiro com pouca dificuldade, consigo falar mais tempo, graças a Deus, não é boa situação, 8 dias de isolamento, a equipe médica está passando, são 10, são um pouco mais de 10 horas agora, dia 1º de Abril de 2020. Comuniquei extra oficial, eu creio que o médico vai passar pela manhã, o plantonista, falarei com ele, estou aqui esperando o meu resultado, porque eu tenho um problema de prolapso no ventrículo esquerdo do coração, o qual eu é congênito, eu nasci com isso, porém, o monitoramento da pressão cardíaca tem que ser constante, porque ele incomoda, não mata, mas incomoda, porém, esse vírus poderia atacar meu coração, não ponto fraco, não ponto fraco, que seria justamente essa doença congênita, tive todo aparato, graças a Deus, hoje eu me sinto bem revigorado, não vou dizer que estou curado, curado na mão de Deus, porque Deus me resgatou no terceiro dia de enfermidade, porém, não estou 100%, eu admito, colocarei nas orações de todos aí, o meu destino no coração, e Deus sabe de tudo, a partir de hoje, é com ele, está na mão dele, está tratando, e os médicos aqui na terra decidirão o melhor tratamento daqui para frente, um abraço a todos, estou bem, continuo as orações, e a força continua, infelizmente deu negativo, ou melhor, deu negativo a minha esperança, mas deu positivo para a corona, mas, bom, estou no hospital, é o lugar onde eu deveria estar, estou sendo bem assistido, ou ir, passar mais um tempo em isolamento, a não ser ainda, devido ao meu problema no coração, talvez, então, um abraço a todos, continuem todos aí, firme e forte, cuide-se, previna-se, higiene-se, evite levar a mão, a boca, nariz e olhos, cuide dos seus, polícia não para, polícia não é rua.